Evandro Pereira na imagem e edição, Cláudio e Manuel na reportagem. Estamos aqui em Kensington Gardens, no coração de Londres, uma área nobre, uma área sofisticada, uma área que está no coração da moda em Londres. E como estamos a falar de moda, nada melhor que ter o nosso convidado especial, um dos mais talentosos estilistas de Angola, um homem bastante conceituado, ele faz parte da marca mental, é um dos patronos, está aqui connosco, e vamos partilhar, vamos conversar com ele, falar sobre moda, e não só, falaremos sobre outros temas que marcam a atualidade. Doutor Caçala, bem-vindo. Oi. Comecei a perguntar-lhe o que é que traste aqui a Londres? Londres é a minha segunda casa, primeiro, vivi aqui muito tempo, então eu tive que passar por aqui, eu tento vir no mínimo uma vez por ano, uma ou duas vezes. Porque também, a segunda razão é que, em vez de trabalho, eu estou com o meu colega Xunos, estamos a fazer uma pesquisa, já passamos pela Itália, França, Bélgica, agora estou aqui em Londres, ainda temos alguns outros países para fazer a visita. Tchau. Tchau.